A Federa Minas, a exemplo do ano passado, está participando do Festival de Cultura e Gastronomia que está sendo realizado no Roto Brumados Pavões pelas entidades Associação Comercial e Industrial de Patrocínio e Câmara de Dirigentes Logistas. O evento vai até este domingo. Na oportunidade, o subintendente Ricardo Lacerda avaliou de forma positiva a realização do evento. Percebe-se já o crescimento do evento deste ano em relação ao ano passado, a participação do público presente e é isso, promovendo o desenvolvimento local. Isso que é importante, ter ações que contribuam para o desenvolvimento econômico do município e também turístico, quer dizer, porque está trazendo várias pessoas da região. Então está fantástico o evento, maravilhoso, está de parabéns a CIP e está de parabéns a Patrocínio. Agora Ricardo, tem outro detalhe também, porque temos aqui vários expositores, são bares, às vezes o cidadão tem um pequeno bar e ele vem participar do festival e acaba que divulga isso e é uma forma que está fomentando o próprio negócio dele, né? Já temos aí os grandes restaurantes que estão participando, mas que acabam recebendo um público maior porque eles oferecem festiscos, comidas diferentes e esses pequenos também que eles mostram que tem diferencial também, né? Isso é importante. Exatamente, né? Às vezes as pessoas da própria cidade não conhecem todos os bares, restaurantes e municípios. E é uma oportunidade para estar conhecendo e depois estar visitando o local, que vai comer um petisco, né? Ver que tem uma culinária diferente que agrada aquele cliente. Então, o importante é isso. É uma forma de divulgação fantástica e traz o público que vai a bares e restaurantes e isso promove o crescimento da empresa dele, né? Que todo bar é uma empresa, que o restaurante é entre eles. E esse é o propósito. E, aliás, a Federa Minas é o lado também desse empresário também, empreendedor talvez, até porque vocês estão sempre aptos a estarem também ajudando ele de alguma forma, não é mesmo? A Federa Minas trabalha sempre em prol do empresário mineiro, né? Nós temos uma confederação, Brasil, que são um movimento organizado a nível, em âmbito nacional. Então, você veja, nós temos aqui a CIP, como a CIP, temos 318 associações comerciais em Minas e 2.300 associações comerciais no país. E esse é o nosso trabalho, defender o empresário e trazer soluções. Até mesmo questões institucionais, de brigar com o governo por condição, atualmente defendemos a continuidade da sede da Secretaria de Desenvolvimento, que o governo Pimentel queria desfazer da Secretaria. Nós atuamos conjuntamente para isso. E até na questão do ICMS. Então, o nosso negócio é esse, promover o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Está degustando a cerveja aí. O que você pode estar passando por ouvir, está do outro lado do ouvido. Fantástico, aqui a cerveja gourmet, que estamos tomando, né? Todos os petiscos estão maravilhosos. Então, agora é aproveitar essa festa maravilhosa. Convido a todos que venham para cá, vem pessoal. Vem que aqui está fantástico. Repórter Renato Oliveira.